A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem comigo meu amor, vem cá meu amor, vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Vem cá meu amor, vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Vem cá meu amor, vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Vem cá meu amor, vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Vem cá meu amor, vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Vem cá meu amor, vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Vem cá meu amor, vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Vem cá meu amor, vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Vem cá meu amor, vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Vem cá meu amor, vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Vem cá minha amada, é mais bela a vida se assim for cantada. Música Música O meu amor ao pé deste Parece um grave entornado O meu amor ao pé deste Parece um grave entornado Devegar e é tudo, é tudo É tudo e já namora Devegar e é tudo, é tudo É tudo e já namora Deixa o pai e deixa a mãe Deixa tudo e vai-se embora Deixa o pai e deixa a mãe Deixa tudo e vai-se embora Música Chora meu bem O mistério do diabo Da vida alheia Na caca rola ao seu lado Chora meu bem O mistério do diabo Da vida alheia Meca que eu olhou teu rabo Meca que eu olhou teu rabo Meca que eu olhou o revinho Meca que eu olhou teu rabo Deixa o rabo do vizinho Meca que eu olhou teu rabo Meca que eu olhou o revinho Meca que eu olhou teu rabo Deixa o rabo do vizinho Chora meu bem O mistério do diabo Da vida alheia, macaca, olha o teu rabo Para o meu bar, ministério do diabo Da vida alheia, macaca, olha o teu rabo Raminho de mortafina, fechado na mão se leva Mamãe que tem só uma filha, julga que o vento lhe a leva Raminho de mortafina, fechado na mão se leva Mãe que tem só uma filha, julga que o vento lhe a leva Chora, meu bar, ministério do diabo Da vida alheia, macaca, olha o teu rabo Chora, meu bar, ministério do diabo Da vida alheia, macaca, olha o teu rabo Da vida alheia, macaca, olha o teu rabo Da vida alheia, macaca, olha o teu rabo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL